fala galera bem vindo a mais um vídeo no canal é galera hoje a gente vai falar aí mais uma vez sobre os jogos né é tem muita gente tendo problema com direct x é o azone csgo enfim vários jogos aí que vive caixando dando um erro direct x então vou trazer esse vídeo aqui pra vocês a gente corrigir esses erros aí a gente acaba acabar com esses gravamentos aí esses creches aí do direct x tá bom vamos lá então vamos embora para o vídeo vou mostrar aqui pra vocês primeiro você vai eu vou deixar no link da descrição aqui tá o site tá que a gente vai baixar você vai pegar esse link que eu vou deixar tá você vai abrir seu navegador vai digitar ali a gente vai baixar esses arquivos aqui ó corrigir erros directs tá com 246 mega então se deixa ele baixando ali aqui dentro desse arquivo aqui ele tem vários extensões do directs dll que corrigem todo o seu dele deu seu direct x na sua máquina então que a gente vai fazer a gente vai jogar ele para dentro da raiz do seu computador que aí é onde justamente fica está lá ou instalado o direct x né na sua máquina e esses arquivos eles fazem a correção desses erros entendeu então o vídeo zinha bem simples bem rápido aí espero que ajude vocês aí tá eu tenho visto muita gente reclamando aí com esses erros aí então mais um vídeo zinho direct aqui para gente corrigir a gente corrigir a não só para o arzônio mas para vários jogos tá bom galera com o arquivo baixado vai entrar na sua pasta e download né onde tem o onde está aqui ó corrigiu erro vai baixar esse aqui ó aqui ó vai vir vim zipado tá você se você não tiver o in raia só instalar o zip então você vê que o botão direito aqui é mais opções no caso do windows 11 né extrair para o meu de pasta erro direct então beleza extraiu aqui tá o que que a gente vai fazer agora a gente vai abrir essa pastinha tá e aí como a gente faz a gente precisa pegar isso tudo que tá aqui então você vai dar um control a na sua máquina tá meu ou é selecionar tudo o control a você seleciona control c você copia aí vem aqui no c dois pontos da sua máquina no raiz ó meu computador se o windows vai ter system 32 ó abre a pasta dá um control v ou colar tá ou botão direito e vim aqui em colar tudo faz então ó ele vai pedir para substituir 851 arquivos você vai substituir eu já coloquei então ele vai copiar mas vai dizer que tem já tem arquivo lá no último aí se ele dessa essa mensagem que vai dar o meu não tem problema você pode ignorar que ele copia mas no seu vai copiar tudo porque eu já copiei para dentro da minha máquina então a gente volta a gente foi no system 32 agora a gente vai vim no sys wolf 64 isso aqui de baixo clica nele contra o v de novo cola os arquivos todinho lá dentro mesma coisa o senhor vai pedir permissão ele vai dar essa pele vai pedir essa permissão aí tá vendo você vai sim para todos ele vai copiar no meu olho já tá dando que tem então por isso que dá essa parte aqui essa mensagem feito isso copiou pode fechar reinicia o seu computador beleza e já tá tudo prontinho seu jogo vai parar de crachar vai parar de dar erro direct e depois comenta aqui se funcionou para vocês então galera esse foi mais um vídeo esquece de compartilhar daquele like aí para ajudar o canal faça seus pedidos lá no canal que eu faço um vídeo para vocês tá bom e comenta aqui se deu certo para você está aqui aqui para a galera toda corrigiu valeu esse foi o vídeo de hoje então próximo fui